É o seguinte, este mês nosso canal está fazendo aniversário. Já se passaram 4 anos desde que começamos a postar vídeos aqui toda terça-feira. E com isso, já chegamos à marca de mais de 200 vídeos postados. Pra comemorar, resolvemos relembrar alguns dos melhores momentos do canal é o seguinte aqui nesse vídeo. Afinal, muita coisa legal já rolou por aqui. O vídeo mais assistido do canal. A seleção acabou e agora foi um dos primeiros a ser lançado. É o seguinte, está na hora de encarar a verdade. A seleção acabou. Sim, Antônio. Espera aí, o que você está falando para os nossos leitores? Essas dead, a seleção acabou? Uma hora teria que acabar. Não tem jeito. Eu quero a seleção de volta. Eu vou ficar um ano sem comer torta de morango. Um ano? E esse foi apenas um dos esquetes que fizemos. Afinal, a gente adora se divertir falando sobre livros e fazer vocês rirem. E tem assunto assim até o de acabar. Antes... O horóscopo da semana. Não sei se eu estou pronta para falar sobre isso. Não tenho pressa. Mãe? Ai, meu Deus. Que susto. Boa tarde. Posso ajudar, senhor Antônio? Vocês estão interessados nos livros da promoção da seguinte? Você quer um lencinho? Obrigada. Adoro. Essa série é ótima. Tem vingança, máfia, estopia. Feliz Ano. E quando eu percebi que não seria mais livros, aí veio a raiva. É tão bom poder viver esse momento com você, mesmo no isolamento social. Vem cá, minha dama assim. Mas que calor! Este livro? Acho que é um senão. Vou levar na promoção. Meu, eu não devia ter tomado café essa hora. Acho que vou ter que ler mais umas paginazinhas para pegar no sono. Às vezes a gente até faz piada sem querer, né? É só dar uma olhada em alguns dos nossos making-offs. Tá preparado? Tá focada. Tá focada. Fique ligado, que eu vou contar um pouquinho mais. Até terça. Ou sábado. Eu não consegui piscar. Não, vou fazer de novo. É o seguinte. O mês do Natal chegou. E as meias... E as meias... Grava de novo, tá bom. Que ruim, né? Eu não achei boa toda essa parte. Onde eu tava mesmo? Me esqueça. Calma, deixa eu pensar. Fica meio estranho esse final, né? Mas é meio repetitivo, né? Faz sentido? Você tava fazendo bullying comigo. Ai, eu queria uma campeonata de estimação. É... Tá, como eu finalizo? Além da equipe da seguinte, que tá sempre por aqui, várias autoras e autores também estrelaram o nosso canal. Como os autores Ariane Carraro, Duda Porto de Souza, Keka Reis, Luisa Geiswer, Clara Alves, Eric Novello, Iris Figueiredo, Socorro Acioli, Luli Trigo, Frini Giorga Coppolos, Kristen Siccarelli, Erin Beatty, Owen Hamilton, Matheus Souza, Kira Cass, Vitória Aviard, Marta Bren, Hank Green, Morgan Rhodes, Benjamin Alire Sainz, Jeff Zandner, Vitória Schwab, Jennifer Niven, e Ava Delara. Muitos outros profissionais do livro apareceram na série Doutor ao Leitor, na qual detalhamos todo o passo a passo que uma história percorre até se transformar num livro. Nas lojas, no assistente ou no semi-reader. Toda vez que temos novidades e lançamentos para anunciar, sempre contamos para vocês aqui no canal também. É o seguinte, está no ar mais um Jornal Seguinte, trazendo em primeira mão todas as notícias que você quer saber. Olá, interrompemos a nossa programação para uma informação urgente. Também recapitulamos os lançamentos do ano, que são sempre muito especiais para a gente. Além de alguns vídeos especiais sobre séries e livros que adoramos. Também não poderíamos deixar de citar os nossos desafios literários. A gente sabe quem são os maiores campeões, né? É o seguinte, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro desafio literário. E nada como uma competiçãozinha para animar as coisas, não é mesmo? Sim! Caraca, ganhou um ponto! Coroa da nossa selecionada. Obrigada! 304. Uou! Ao longo da história do canal, já fizemos muitas lives por lá. E adorávamos encontrar alguns espectadores assíduos no chat ao vivo. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Gente, a gente começou uma live. A gente estava muito feliz ali. Deu tudo errado. Deu tudo errado que eu percebi. Quem estava desmentida no meu Instagram pessoal. A gente deu oi para todos os amigos da Nara que já tinham entrado na live. Sem nem notar, entendeu? Se eu morrer no tempo. Eu só contava para vocês. Ai, gente, sério. Vou fazer o mesmo ver, só pedir. Gente, antes do seu live. Eu não sei que ele não vai ser engraçado. Que engraçado que vocês não vejam lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E falando em live, as mesas da edição de 2020 da Freepop foram transmitidas ao vivo aqui no canal. E trouxeram conversas muito importantes e interessantes. E aí, em época de isolamento, como que a gente pode mediar? Como que a gente chega na casa das pessoas para mostrar que o livro não é tão pesado assim? Sabe? Para mostrar que a literatura pode sim ser uma válvula de capo. Sabe? Que a literatura pode ser uma coisa leve. Tão divertida quanto uma série, né? Tão divertida, na Netflix, tão divertida quanto um vídeo no YouTube, no TikTok, enfim. Eu não sabia que esse livro seria publicado, mas eu definitivamente não tinha ideia de que ele seria tão calmo recebido em tantos lugares diferentes. E, especialmente, eu encontrei que os fãs brasileiros têm sido tão calmos e bem-vindos, emocionados, e engajados, e apaixonados, e é tão, tão legal ver, e é completamente mind-blowing. Para mim, o processo de escrita foi muito essa auto-descoberta, sabe? De olhar para mim, de entender quem eu sou, quem eu tenho coragem de ser, quem eu quero ser quando eu estou lá fora, quem eu quero ser quando eu estou aqui sozinha, escrevendo. Então, eu acho que a poesia é o convite para a pessoa olhar para si, não só reflexo no espelho, mas olhar para dentro. Você acha que deixamos de fora alguma semicônia e algum momento marcante do canal? Conta para a gente aqui nos comentários. E obrigada por acompanhar a gente por aqui. Até terça!